Você vai bater em mim? Não, ninguém vai bater não. Eu não estou empurrando não. Você está na minha frente. Você está alterado. Eu estou com cliente aqui, eu não tenho que conversar. Eu vou fazer uma nova impressão para você. Você tem identidade? Eu tenho identidade. Eu não tenho identidade. Como está fazendo a tua empresa? Eu não tenho empresa, meu patrão. Você disse que a minha loja ia entrar. Eu não tenho nada, você queria mandar em mim. Eu não tenho identidade. Mas não vamos para a traça central de flagrante. Eu me levo. Eu não levo para o meu advogado. Eu não sei meu celular. Pega meu celular. Vai levar também? Eu não tenho nada. Paga imposto de tudo, rapaz. Paga imposto de tudo. Eu não tenho identidade. Não quero você não. Não, não quer ser a conta, rapaz. É o seguinte... A gente vai fazer o terceiro aqui com você. Mas agora nós vamos levar você pra Central de Cala. Mas pronto, me leva. O do avô é ainda bom. Eu vou levar o preço. Vai levar o preço? Melgema. Melgema, vocês. Olha, rapaz, eu estou pago imposto de tudo. De tudo. Eu não tenho agora ninguém. Vou mostrar como ele está se negando. Você vai levar o preço. Vai levar o preço. Vai levar o preço. Leva o preço. Leva. Pode levar. Leva o preço. Pode ficar preso você ainda dentro da loja? Eu vou fechar a loja. Pode ficar preso. Bora, Moreira. Bora, leva, arrasta. Bora pra Central. Se não tem conversa, vai pra Central. Pode arrumar. Eu vou fechar a loja. 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 Pois é. Lá não tem nenhum documento. Eu me estou roubando. Eu vou com segurança. Eu vou com você. Vai lá o queimado. Vai lá o queimado. Filma. Filma, filma. Filma. Filma, filma. Filma aí, filma. 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 Filma, 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 filma. do cara o cara está passando o cara está passando margem porra o o o o o o o o o Obrigado.